Começa agora o programa Tarso Governador. Rio Grande, vamos em frente. Nós saímos do 11º lugar do IDEB, 11º, em 3 anos e meio, para o 2º lugar. E isso se deve exclusivamente a vocês, professores, porque nós tínhamos a obrigação de fazer o que fizemos. Está em disputa o futuro do Rio Grande. Na verdade, está em disputa o futuro da nossa juventude e das nossas crianças. Viva a educação pública do Estado! Viva o Rio Grande! Viva o Brasil! Gostaria de agradecer ao Governador Tarso por todo o apoio dado aos professores e à nossa educação como um todo. Comprometido com a educação, disposto a dialogar, seguindo a linha do Governo Federal. Esperamos que o Governo Tarso dê continuidade aos projetos de mudança que ele iniciou durante essa primeira gestão. Se faz necessário dar continuidade a um governo que tanto alavancou a situação da educação no nosso Estado. O Rigoto deu para nós aumento 7% em 5 vezes. A Ieda deu 9%. E o Tarso, só no governo dele, vai dar para nós 76%. Quem é Tarso, vota Dilma! Quem é Dilma, vota Tarso! Nos últimos 4 anos, o Rio Grande se beneficiou por um conjunto de obras de todos os portes. Grandes, como a 448, feita pela Presidenta Dilma, até obras nossas para os pequenos municípios, como os 44 acessos que estamos entregando até o final do ano e os demais que estão em construção. E é para completar esse trabalho que queremos que você confirme essa parceria que está dando certo. Enquanto os governos anteriores nada fizeram, nos últimos 10 anos, os governos Lula e Dilma duplicaram a BR-101. Estão duplicando a BR-392 entre Rio Grande e Pelotas, a 290 até Pantano Grande, a 386, a 116 de Porto Alegre a Pelotas e a 448, a rodovia do parque. Nos últimos 8 anos, os governos do PSDB e do PMDB de Sartori construíram juntos apenas 9 acessos asfálticos. Já Tarso vai entregar 44 acessos municipais até o final do ano, 5 vezes mais. Tarso assume novos compromissos com os gaúchos. Um exemplo é o programa continuado de investimentos em infraestrutura para o próximo governo. Tarso vai seguir recuperando as estradas estaduais e fazer novas ligações regionais. A duplicação da RS-118 na região metropolitana está na fase final de obras e será concluída. A duplicação da RS-122 entre São Vendelino e Nova Milano vai eliminar a curva da morte na serra. E o viaduto da Tela Sul em Garibaldi já tem recursos assegurados. A diferença entre os governos anteriores do PSDB e do PMDB de Sartori, que não investiam nas estradas, e Dilma e Tarso, fica ainda mais evidente aqui perto, onde as obras para a construção da segunda ponte do Guaíba já começaram. Trabalhei nesse trecho aqui durante 37 anos. A vida dos moradores aqui dessa região vai ser muito facilitada. A gente escuta há muitos anos. Não só eu e meus pais, há muito tempo já vem sempre rolando e vão sempre empurrando. E agora a ponte vai ser efetivamente construída. E foi excelente para mim. E agora é uma questão que está concretizada. Então ela é importante para nós de Guaíba aqui. A gente está muito contente com a construção da ponte. A melhor garantia que um candidato pode dar para o futuro é mostrar as coisas que ele fez. Por isso, é um direito da sociedade avaliar o comportamento de cada partido no governo. Pois a verdade está naquilo que se faz. Não somente naquilo que se fala. Quando assumimos o governo, encontramos problemas sérios de abastecimento energético em nosso Estado. Recuperamos a CE, que aumentou muito os seus investimentos. Já implantamos 22 novos parques eólicos, de um total de 91, que estarão em pleno funcionamento em 2018. Se essa política tiver continuidade, em 10 anos o Rio Grande será autossuficiente a energia. Nós sabemos que é preciso fazer muito mais. E você sabe que não se resolvem problemas que se arrastam há tanto tempo, da noite para o dia, em apenas 4 anos. Nesse primeiro mandato, preparamos as bases para que o Rio Grande possa olhar o futuro com mais segurança. Queremos a oportunidade de um segundo mandato para completar esta obra. Há muitas eleições, a mesma história se repete no Rio Grande. Os governadores trocam, tudo começa do zero e os mesmos problemas continuam. Em 4 anos de Tarso, o governo já está investindo mais em saúde que todos os governos anteriores. A nota do nosso ensino médio agora é a segunda melhor do país. O presídio central está sendo desativado. O desemprego no Rio Grande é o menor nos últimos 24 anos. Não é hora de começar tudo do zero. Chegou a hora dos gaúchos reelegerem pela primeira vez o governador do Rio Grande. É Tarso, é 13. Vamos Rio Grande, vamos em frente, vamos em frente Rio Grande. Vai ser agora. Vamos! Caraca, tá lindo, querida. Gente, meninos. Sim. Vamos com o passo, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente. Vamos com o passo e com toda a nossa gente Rio Grande, vamos em frente. Vamos com o passo, é o que a gente sente Rio Grande, vamos em frente. O Rio Grande do Sul hoje é diferente do Rio Grande do Sul do passado. O primeiro governo que criou condições para investir aqui foi o governo do Tarso. O candidato Sartori concedeu uma entrevista ao programa La Urna, da RBS. Foi desafiado a apresentar pelo menos uma proposta. Vamos ver como ele respondeu. O governador Tarso Genro tem dito, tem me criticado por não apresentar propostas no seu programa político. Então a gente vai te dar o espaço aqui para fazer o seu contraponto. Por favor, apresenta para a gente uma proposta do seu governo com início, meio e fim. Primeiro vamos ganhar a eleição, depois vamos montar a equipe e vamos governar bem. Mas isso não é uma proposta, candidato. É uma proposta. Não, a gente quer ouvir uma proposta sua caso for eleito, com início, meio e fim. É isso aí. Agora a gente está falando sério. A gente realmente queria ouvir uma proposta do senhor, candidato, por favor. Sobre? Sobre o que o senhor quiser. Mas uma proposta concreta. Pode, pode perguntar. Sobre educação. Acho que a educação, a primeira questão é fazer uma boa conversa, um grande diálogo com todos os professores. Porque a gente sabe que a educação serve para todos os setores e para todos os fatores da vida da população. Mas, por favor, candidato, uma proposta concreta para a educação. Ou para o que o senhor quiser. O senhor tem uma proposta concreta? Olha, fazer a manutenção das escolas, fazer, por exemplo, instalar de que aquele professor que vai concorrer a diretor de escola, ele tenha um pré-requisito básico de fazer curso de gestão antes. Se a comunidade, onde a escola está envolvida e não tiver um professor valorizado, a família não estiver junto, alguma coisa vai faltar na educação de administrar esse processo. Como é que se faz a valorização do professor, assim? Bom, primeiro, ele ganhando bem. Certo. Segundo lugar, ele poder receber, se capacitar permanentemente. Só não ficou claro quanto ele tem que ganhar, quando vai ganhar bem, como vai ganhar bem. Honestamente, assim, qual a proposta para os professores, como ganhar mais ou como qualificar mais os professores. Como é que tu vai fazer se tu não tem dinheiro? Estou dizendo, vai ter que ter o espaço de negociação e de entendimento. Isso se faz através do diálogo, não existe outra maneira. Digamos que o senhor se eleja, o senhor vai entrar no palácio. Qual é que vai ser a sua primeira medida? Vai ser o galetão com massa ou o senhor vai fazer alguma coisa de fato assim? Olha, o primeiro que eu vou convidar você, você, nós vamos inaugurar lá o calfão crioulo. Primeira atividade que convém, a gente inaugura. E depois, o que a gente faz? A segunda é formar uma boa equipe, honesta, séria e responsável. Que o primeiro princípio seja a realidade do Rio Grande do Sul, a visão da sociedade gaúcha e de como vai se relacionar com a sociedade. Legal, está formada a equipe. E aí a medida mesmo é? Conter os gastos. Como? Como? Cuidar das despesas. Deixando de gastar onde? Deixando de gastar onde? Ah, eu acho nas coisas que são inúteis. Por exemplo? Ah, viagemzinha em demasia, etc, daqui, etc, lá. Tem que poupar. Não pode se mexer naquilo que é importante para a vida da sociedade. Mas no que pode mexer, candidato? Hã? No que pode mexer? Ah, eu falei aqui. Viagem. Ah, viagem. Soluciona os gastos. Tem que controlar, tem que diminuir, tem que fazer, tem que ter maneira de fazer. Você acredita que um candidato que não tem sequer uma proposta possui condições de governar o Rio Grande? Tipo. Transcrição e Legendas Pedro Negri